Ó Jesus querido, Deus eterno, Deus de amor, Pai amado, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, para rogar, para suplicar, para pedir a Tua manifestação, ó Pai, na vida desta pessoa, para abençoá-la agora em nome de Jesus. Vem com a Tua bênção, ó Pai, e abençoa o céu da boca desta pessoa. Abençoa o céu da boca dela agora em nome de Jesus. Abençoa o céu da boca dela agora em nome de Jesus, Pai, abençoa o céu da boca. O céu da boca agora, ó Pai, abençoa em nome de Jesus. Abençoa o céu da boca desta pessoa agora, ó Pai, em nome de Jesus. Declaramos a Tua bênção, ó Pai, a Tua bênção sobre o céu da boca dela agora em nome de Jesus. Ó Deus de amor e Deus de misericórdia, abençoa, Pai. Abençoa o céu da boca desta pessoa agora em nome de Jesus. abençoa o céu da boca desta pessoa agora em nome de Jesus, seja abençoado seja abençoado seja abençoado agora o céu da boca desta pessoa ó Pai querido, Pai eterno Pai maravilhoso, abençoa agora para o céu da boca desta pessoa agora em nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus na autoridade que há do nome de Jesus, nós declaramos a benção de Deus nós declaramos a benção do Senhor agora, sobre o céu da tua boca agora em nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus, recebe agora, recebe a benção de Deus, Pai abençoa, abençoa o céu da boca desta pessoa agora em nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus nós clamamos a ti, em nome de Jesus.